Então, bora lá com o relato de hoje, que é este daqui, Passos no Corredor. Olá Ana, Matheus e Assombrados, bom dia! Me chamo fulano, adoro ouvir histórias sobrenaturais, mas sou meio cético e não acredito em quase nenhuma das que me contam. Após quebrar um pouco a cabeça, sempre consegui achar uma explicação lógica para todas as coisas sobrenaturais que já me aconteceram. Entretanto, não debocho de nada, eu respeito tudo e todos. Então eu gostaria de relatar o único fato estranho que aconteceu comigo, para o qual nunca consegui achar uma explicação plausível. O relato não terá nomes, apenas um apelido que inventei especificamente para este relato. E não gostaria que você falasse os nomes das cidades. Ok, é só trocar o nome da cidade aí também, ok? Chamarei aqui de Cidade Maior e Cidade Pequena. Beleza. Em 2017, eu tinha 26 anos e trabalhava como atendente na recepção do pronto-socorro municipal da Cidade Pequena, na escala 12 para 36. Faço um parênteses aqui para explicar o layout do pronto-socorro. É um prédio simples, apenas um andar, com a recepção na frente, a cozinha no fundo e todos os cômodos dispostos ao longo do único corredor que atravessa todo o pronto-socorro. Existe uma porta, existe uma porta lateral que dá para a sala de emergências. Ao lado, uma porta pequena que dá para a salinha do necrotério. E ainda deste mesmo lado, há uma porta lateral que dá para a cozinha, que tem também outra porta que dá para os fundos. Apenas casos simples ficam internados lá algumas horas. Tudo que pode ser resolvido lá é resolvido. E casos urgentíssimos ou que demandem internação e tal, são encaminhados à Cidade Maior, que fica a apenas 8 quilômetros da Cidade Pequena. Pois bem, lá pelo meio do ano de 2017, eu estava no plantão da madrugada. E após uma e pouco da manhã, aconteceu que não tinha nenhum cliente internado naquela noite. E todos os funcionários do pronto-socorro, menos eu, estavam dormindo. Eu estava matando o tempo ali no computador da recepção, pois o meu serviço estava todo feito, estava em dia, redondinho. E o vigia, o bigode, estava no outro computador, roncando. 15 para 5 da manhã, o bigode acordou e falou para mim, eu vou fazer café. Saiu da recepção e dirigiu-se ali para a cozinha. Eu ouvi os seus passos se distanciando no corredor em direção à cozinha. Segundos depois, ouvi passos voltando da cozinha para a recepção, pelo corredor. Ouvi os passos pararem perto da porta interna da recepção e voltarem para a cozinha. Como o bigode é diabético, pensei que ele tinha voltado até a sala da enfermagem, que ficava perto da recepção, para medir a glicemia. E voltando então para a cozinha. E aí eu não dei a menor importância para isso. Ok, mas... Não dei a menor importância. Mas os passos, ao chegarem no fim do corredor, voltaram novamente. Não estou falando com você, Gugu. Voltaram novamente. Pararam perto da porta interna da recepção e se distanciaram novamente em direção à cozinha. Aí eu pensei, mas caramba, o que o bigode está fazendo? Vai e volta, vai e volta. Mas ainda não dei importância. Porém, quando ouvi os passos aproximando-se da recepção mais uma vez, Aí eu me levantei da cadeira, olhei rapidamente para o corredor e não tinha ninguém lá. Ninguém. Pensei que talvez algum paciente meio perdido pudesse ter entrado por alguma das portas laterais sem passar pela recepção. Ou que talvez o bigode tivesse ido lá na frente mesmo. Quem sabe, né? Então fui investigar de onde vinha o barulho. Saí da recepção e fui até a cozinha. No caminho, entrando e conferindo todas as salas e todos os cômodos, com exceção do quarto do médico e do quarto da enfermagem onde eles estavam dormindo. E estava tudo completamente vazio. O motorista não estava no pronto-socorro. Tinha dado um perdido com a ambulância. Depois descobriu-se que ele roubava combustível de madrugada. A porta da emergência, a porta da emergência, a porta do necrotério e as portas da cozinha estavam todas fechadas. Não, não tinha mais ninguém no pronto-socorro. E não tinha como alguém ter entrado lá sem eu ter visto. Ao chegar à cozinha, perguntei ao bigode se ele tinha ido lá na frente. E ele respondeu mal-humorado. Não, estou aqui esperando a água ferver para fazer o café. Esse fogão demora muito. Está uma porcaria isso aqui. Não satisfeito, abri a porta dos fundos da cozinha. Saí e dei a volta completa ao redor do pronto-socorro, procurando por alguma goteira, algum pássaro, cachorro, gato, árvore, vento, qualquer coisa que pudesse fazer algum ruído parecido com passos. E eu não achei nada. Voltei à recepção e desliguei o ventilador de teto. Para verificar se ele podia estar fazendo algum barulho ritmado, parecido com passos, sentei na minha cadeira e fiquei quieto. E os passos recomeçaram a andar no corredor. Agora, sem o barulho do ventilador. O silêncio absoluto deixou ainda mais óbvio que o barulho era realmente de passos. Indo e voltando pelo corredor. Então, pensei, ah, se o colega quer ficar aí andando, que fique. Liguei o ventilador e voltei a matar o tempo no computador. Lutando para disfarçar um certo medinho, assim, um pouquinho, medo, um pouquinho só. O bigode deu um migué e não voltou mais da cozinha, não. E eu fiquei lá, sozinha na recepção, com medo de acabar vendo alguma coisa. Porque os passos continuaram indo e vindo, indo e vindo, indo e voltando entre a cozinha e a porta interna da recepção, das 15 para 5 da manhã até quase 6 da manhã. Já estava até clareando o dia e o camarada continuava lá, andando pelo corredor. O barulho só cessou às 6 da manhã em ponto. Quando trocou o plantão um dos motoristas de ambulância, saindo o motorista da noite e entrando os vários motoristas do dia. Acendendo luzes, conversando, fazendo barulho. Aí acabou. Finalizando o relato aqui, nunca consegui achar uma explicação plausível que pudesse explicar o que eram esses passos andando por tanto tempo no corredor. Descobri o canal assombrado há pouco tempo. Estou gostando muito e maratonando os vídeos. Abraços a todos. Um beijo para você. Muito obrigada pela história. E aí? Será que alguém que acabou falecendo por lá ficou meio que preso ao local e ele ficava, sei lá, mas por que andar para lá e para cá? Será que estava perdido? Estava preocupado? Estava em outra dimensão? Ou era um espírito? Por que esse horário? Isso aconteceu esse dia? Será que alguém que não sabia que tinha morrido e foi procurar ajuda no pronto-socorro e estava ali esperando? Mas por que só naquele trajeto? Podia andar para cá, chegar perto na recepção, não sei, mas só naquele trecho. Será que era alguém que acompanhava o bigode ou não? E foi só esse dia? Não aconteceu outros dias mais? Foi só nesse dia das 10 para as 5 ou mais ou menos um pouco mais de uma hora ali que ficou os passos indo e voltando. Parou por um período, mas na hora que ele desligou o ventilador e ficou quieto, ela escutou de novo esses passos. Não sei, pessoal, vocês já ouviram, passaram por algo parecido? Manda um relato para a gente. Tem uma opinião do que possa ser isso? Deixa aqui nos comentários, ok? Se for comentar, que seja com respeito.